O meu amor chorou Pelas ruas da cidade a lua quando sai Saudade vem, a gente vai ficar pela rua até amanhecer Mas te prometo um dia, meu amor, mudar de vida pra te consolar Pra fazer Deus gosto, embora morra de descocho Trocarei tudo que tenho pra você não chorar O meu amor chorou Não sei por que razão O meu amor chorou Não sei por que razão Também puderam, não estava acostumada a vida de casado Faço força pra ficar em casa sossegado Mas amor é tão difícil a gente se cumprir Antigamente a minha vida era de pá em pá Pelas ruas da cidade a lua quando sai Saudade vem, a gente vai ficar pela rua até amanhecer Mas te prometo um dia, meu amor, mudar de vida pra te consolar E pra fazer Deus gosto, embora morra de descocho Trocarei tudo que tenho pra você não chorar Mas te prometo um dia, meu amor, mudar de vida pra te consolar E pra fazer Deus gosto, embora morra de descocho Trocarei tudo que tenho pra você não chorar Não chorar, não chorar Não chorar, não chorar Não chorar, não chorar Não chorar